Saudações a todos, vamos retomar nosso modesto e introdutório curso sobre a Relatividade Nestrita ou Relatividade Especial desta época. Então, durante a última aula, nós estávamos falando sobre esse diagrama de espaço-tempo em duas dimensões, essa é a dimensão sobre o eixo X, espacial somente sobre o eixo X, ou seja, uma dimensão espacial em uma dimensão, e a dimensão temporal acoplada, medida por relógios adequados e apropriados, harmonizados, equilibrados e honestos, terminamente sincronizados ao longo desse sistema de referência que é representado pelo eixo X. Então, nós temos a dimensão temporal C multiplicado por P, recordando que C multiplicado por P apresenta a dimensão de espaço, ou seja, velocidade da onda eletromagnética propagando-se no vácuo, velocidade, módulo da velocidade vetorial, de propagação da frente de onda eletromagnética propagando-se no vácuo multiplicado pelo tempo, pelo parâmetro, pela variável de evolução temporal, isso é igual a uma medida em metros, em centímetros, ou seja, por exemplo, a dimensão espacial, a exemplo da dimensão do eixo X. Porém, nós entendemos que trata-se de uma constante multiplicada pelo tempo, o tempo que está evoluindo, não é uma constante. Então, aqui, nós já sabemos que dado um evento O qualquer, em relação a esse evento, nós podemos traçar aqui e construir um diagrama de espaço-tempo em duas dimensões e podemos definir o futuro em relação ao evento O, o passado em relação ao evento O, a região de tempo presente, estado de tempo presente em relação ao evento O. Esse é um evento qualquer representado por um ponto, um espaço-tempo de duas dimensões. aqui nós temos esta região, esta região, estas regiões, aqui esta, esta, esta e esta, aqui representado por ds² menor do que zero, aqui ds² maior do que zero, nesta região, nesta, nesta e nesta, e sobre esta linha nós temos ds² igual a zero necessariamente. Então, vamos considerar dois pontos aqui, vamos considerar o ponto O, o ponto P1, o ponto P2 e o ponto P3. Então, aqui, vamos indicar esta reta, esta reta e esta reta aqui. Então, vamos construir algumas definições importantes. Cada ponto no espaço-tempo representa um determinado evento, o que ocorreu, o que ocorre, o que ocorrerá, no universo observável, certo? Então, no universo cosmológico. Muito bem, então vamos agora tentar disponibilizar espaço. Muito bem, então vamos agora, tentar disponibilizar espaço. Então, Então, mais uma vez, aqui, usando menos espaço. Então, nós temos aqui, esse é o ponto O. Então, agora, nós vamos considerar aqui, um ponto aqui, um ponto aqui, outro aqui, né? O ponto P1, o ponto P1, o ponto P2, o ponto P3 e metas, aqui, o ponto P1. Muito bem, então... Muito bem, então... Primeira observação, né? A reta OP3, essa reta OP3, ela está associada a um DS elevado a expoente 2 maior do que zero. O que implica que isto é entendido como, definido como intervalo, intervalo de espaço-tempo, intervalo de espaço-tempo, intervalo de espaço-tempo, do tipo... do tipo tempo, do tipo tempo, do tipo tempo, este aqui, de O até P3, O, P3, o ponto O até o ponto P3. Agora, vamos analisar OP2. Então, a reta, esse segmento de reta, esse segmento de reta de O até P2, está associado a um DS elevado a expoente 2 menor do que zero. E isso é um intervalo, é definido como um intervalo de espaço-tempo, do tipo espaço. E este intervalo de O até P1, está associado a um DS elevado a 2 igual a zero, e nós temos um intervalo de espaço-tempo do tipo do tipo luz. Então, no contexto da relatividade especial, nós temos intervalos de espaço-tempo DS, que podem ser DS elevado a 2 maior do que zero. Então, é denominado intervalo de espaço-tempo do tipo tempo. Então, vamos destacar aqui do tipo tempo, do tipo espaço, quando DS elevado a 2 é menor do que zero, e do tipo luz, quando DS elevado a 2 é igual a zero. Então, aqui está, intervalo do tipo tempo, intervalo do tipo espaço e intervalo de espaço-tempo do tipo luz. Recordando que, por qual motivo este intervalo de espaço-tempo é denominado intervalo de espaço-tempo do tipo luz, pelo fato de que a linha de mundo ou a linha de espaço-tempo de uma onda eletromagnética propagando sinovaco . 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 a linha de espaço-tempo que está sempre aqui, coincidindo com esta reta ou com esta reta. Então, repetindo, reiterando, uma onda eletromagnética propagando-se no vácuo com velocidade, com módulo da velocidade vetorial da propagação igual a ser necessariamente a linha de mundo ou a linha de espaço-tempo é sempre essa reta a 45 graus ou essa reta a 45 graus. Muito bem. Daí, inspirado nesta questão da evolução espaço-temporal, da linha de espaço-tempo representada a evolução de espaço-tempo de uma onda eletromagnética no vácuo. Então, referindo-se a onda eletromagnética, esse intervalo de espaço-tempo é denominado intervalo de espaço-tempo do tipo luxo. Muito bem. Uma outra informação bastante relevante é de que... vamos aqui escrever observação 1. Observação 1. Vamos ainda considerar um ponto aqui, ponto P4, e vamos também considerar um ponto P5. aqui. Aqui é um ponto P6. Então, nós podemos afirmar o seguinte. Primeira observação. Os pontos P6 e P5 estão, pertencem ao estado de tempo presente em relação ao ponto ou evento. Lembrando que cada evento que ocorre no espaço-tempo, no universo observável, é representado por um ponto no espaço-tempo. ao ponto ou evento P5. Essa é a primeira observação. Muito bem. Vamos encerrar a aula de ponto e retomaremos oportunamente para darmos continuidade a esse tema. Muito obrigado a todos. a todos. A todos. Aum